Eu vou contar meu testemunho, eu vou pedir pra Uélida preparar uma música pra cantar pra gente depois, vem cá lá, porque depois de eu contar meu testemunho eu quero fazer um apelo pra algumas pessoas, eu acredito muito no que Jesus tá fazendo aqui nesse lugar, eu não acredito que eu vim aqui em vão, eu não acredito que vocês vieram pra ouvir a minha música, eu acredito em algo muito mais profundo do que isso, eu acredito que se Jesus fez algo na minha vida, o mínimo que eu devo fazer é compartilhar isso com vocês. Não é uma atitude louvável, de verdade é o mínimo, é o mínimo que eu posso fazer pro Senhor, é o mínimo que eu posso fazer pra vocês, porque eu não tenho nada pra oferecer, eu realmente não tenho nada pra oferecer pra vocês, mas como eu tava falando, eu vou continuar, eu peço que o teclado, por favor, não pare, segue essa sequência, por favor, senão eu me perco aqui, se não tem um fundinho eu fico meio sem graça, vou sentar aqui com vocês. Eu nasci em um lar cristão, meus pais eram pastores, desde muito cedo eu via muitos demônios, e eu não entendia porque que eu via tantos demônios, eu me sentia muito perturbada, eu falava, não é possível, só eu tô vendo essas coisas que tá acontecendo aqui. Alguém aqui já viu, é horrível, não é, rapaz, não é uma coisa que você quer ver, eu acho engraçado que tem crente que ora pra ver demônio. Tem tanta coisa mais legal, o céu, um anjo, você quer ver um demônio? Pra quê? Depois que eu te contar a minha história, você não quer mais. Eu era muito pequenininha, né, minha mãe conta pra mim que eu tinha um ano de idade e eu já tinha a visão aberta, então eu já via, ela falava que eu via aranhas no meu corpo e eu dizia, mãe, bicho, bicho. E eu vivi isso por muito tempo, assim, e quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui na igreja dos meus pais, que são pastores, e eles falaram assim pra mim, eles estavam trazendo um profeta de fora. E esse profeta, ele olhou pra mim e eu tava chorando muito, eu nem sabia por quê, porque eu era criança, cara. Uma criança de 5 anos, ela não tem noção do que é a presença do Espírito Santo. Eu só sabia que eu estava sendo tomada por uma força que era muito mais forte do que eu, e que eu precisava me render a essa força. E quando aquele profeta veio chegando, meu Deus, eu já ia tremendo toda, eu tava parecendo uma pipoca. E ele olhava assim pra mim e falava assim, meu Deus, menina. Aí tinha, assim, um monte de bandeira. E ele falou assim, Deus vai te enviar por toda essa nação. Você vai pregar o Evangelho, mas mais do que isso, você vai cantar o Evangelho. E eu, amém, não tava entendendo nada. Eu só tava dizendo amém. E os anos foram passando e várias pessoas profetizavam as mesmas coisas pra mim. Quem é que já assistiu o filme Paixão de Cristo? Levanta a mão sem ter vergonha. Quem gostou? Vou contar algo pra vocês. Lembra que eu falei que via muitos demônios, né? E aí um dia, meus pais, eles estavam querendo assistir esse filme. E eu falei, ah, vou assistir junto com vocês. Aí eu sentei do lado. E eu comecei a ficar apavorada com a quantidade de demônios que eu tava vendo naquele filme. E eu comecei a ter medo e eu me escondi atrás do sofá. Porque eu falava, cara, não é possível, não é possível, não é possível que eu tô vendo todas essas quantidades. E todo mundo aqui tá normal. E aí eu peguei e fui pra casa. E nisso que eu fui pra casa, o meu quarto já não era mais o meu quarto. O meu quarto já não tinha parede. E ele tinha virado um inferno. E eu vi os demônios gritando que eles vinham me pegar. A minha reação foi uma. Mãe, vem me salvar. Eu corri pro quarto da minha mãe. E eu fiquei lá por muitas horas até eu me acalmar. E nesse dia eu falei assim, Espírito Santo, eu não quero isso pra minha vida. Se você existe na minha vida, por que que eu tô vivendo essas coisas? Por que que eu tô vendo as coisas que eu tô vendo e tal? E eu comecei a desenvolver um quadro de depressão muito forte com 10 anos de idade. Porque eu não me sentia amada, eu não me sentia protegida pela minha família. Porque tudo que eles faziam era dizer, dobra o joelho e ora. E eu também não me sentia protegida por Deus, porque Deus tava permitindo que eu visse coisas que eu não queria ver. E eu tava dentro da escola, sofrendo bullying, porque eu não era inteligente como as outras pessoas eram. Me sentindo deslocada. Mas existia uma palavra sobre a minha cabeça. E por mais que eu desacreditasse de que eu ia dar certo, todas as vezes que eu ia pra um culto, não importa qual lugar, não importa qual cidade, qual igreja que fosse. Existe uma palavra sobre mim, que se repetia todas as vezes, e ela dizia, você vai ir, Isadora. Eu falava, eu não quero ir, se é pra ir desse jeito. Tá ruim. Tava horrível pra mim. Era doloroso pra mim. Com 11 anos eu tentei contra a minha vida, pela primeira vez. Eu tentei suicídio. Eu entrei no meu quarto, eu coloquei um saco plástico na minha cabeça. Eu amarrei. Eu prendi minhas mãos pra trás. Então eu não conseguia mais respirar. E a minha irmã, pela graça de Deus, representando Jesus Cristo, ela arrombou a porta do meu quarto. Quando eu já não tinha mais força, ela rasgou aquela sacola da minha cabeça e ela falou, você tem uma palavra, Deus te ama e Ele vai cumprir o propósito dEle pra sua vida. O inimigo não vai te parar. E eu chorava muito. Eu chorava muito, porque não era uma coisa que eu queria fazer. Mas eu tava fazendo. Eu não tinha controle sobre o que eu tava fazendo. Com 12 anos, eu comecei a desenvolver muita rebeldia. Quem nunca, né? Espero que vocês nunca. Pra alegria do pai e da mãe de vocês. Oi, gente. Conheço, né? Vocês tão bem? Graças a Deus. E eu comecei a desenvolver essa rebeldia e tal. E eu comecei a acompanhar uma pessoa na internet. E isso eu tô falando pros jovens que estão aqui. Pra você tomar cuidado sobre as pessoas que você segue. E eu comecei a ser muito fã dessa pessoa. Eu era fanática por essa pessoa. E essa pessoa desenvolveu um quadro de bulimia. E ela desenvolveu também. Ela se cortava. Ela se cortava. Ela comia errado. Ela sofria de anorexia. E eu era fanzaça dela. Eu falava, não. Porque onde ela tá, eu tô também. E quando eu vi que ela começou a se cortar, eu comecei a me cortar também. Então, ao invés de eu dobrar o meu joelho e dizer assim, Senhor, alcança a vida dela. Eu tava dizendo pra Satanás, se você faz com ela, você tá fazendo comigo também. Eu já não tinha noção do que eu estava fazendo. E aquela referência começou a se tornar tão verdade na minha vida, que eu comecei a querer ser ela. O meu quarto era cheio de pôster dela, Senhor. Era um demônio. Era um demônio. Cheio de pôster. E eu lembro que um dia eu fui dormir. Toda cortada, machucada. Hoje não tem nenhuma cicatriz no meu pulso. E eu orava assim. E eu falava pro Senhor. Eu não sei o que eu tô sentindo. E por isso eu vou escrever. E eu comecei a escrever cartas de morte. Eu comecei a escrever o tanto que eu odiava os meus pais. O tanto que eu odiava os meus irmãos. O tanto que eu não queria que ninguém soubesse da minha vida. E eu tava me despedindo ali. E aquilo começou a ser uma rotina na minha vida. Eu comecei a escrever cartas pro diabo todas as noites antes de dormir. Um dia eu fui pra sacada do meu quarto e eu falei assim. Se Deus não quer cuidar de mim, eu entrego minha vida pra você, Satanás. Tudo por causa de uma influência. E quando eu voltei dessa fala que eu tive, a minha irmã veio brigar comigo. Eu peguei uma faca e eu falei, se você vier perto de mim, eu me mato. Eu tenho certeza absoluta de que eu estava fora de mim naquele momento. Então a minha irmã começou a orar por mim, de longe. E eu larguei aquela faca, ela ligou pro meu pai e pra minha mãe, eles vieram e oraram por mim. E os meus pais me forçavam a ir pra igreja toda vez. E eu cantava na igreja, cara. Então eu vivia na minha casa um inferno. E eu tinha que fingir estar vivendo o céu pras pessoas. E eu não sei se Deus tá falando com alguma pessoa aqui. Mas tá na hora de você parar de viver o inferno dentro de casa e começar a experimentar um pouquinho desse céu de graça. Que está disponível pra você. Porque não adianta você subir no altar e dizer que é crente. Mas viver o inferno dentro de casa. E eu tava presa nesse inferno que era a minha vida. Não tinha uma noite que eu não chorava. Não tinha uma noite que eu não desejava morrer. E eu era uma criança. Ai, mas o diabo não pode contra os pequeninos. É neles mesmo que ele quer ir. Por que que você acha que as maiores influências... Você vai lá, você olha o público, você olha os shows. Quem tá lá? É só adolescente. Billy Eilish. Pregando o suicídio lindamente. E o crente, ai, mas a música dela é tão boa. É porque o diabo faz lindo mesmo. Ele não vai te oferecer um prato escrito morte. Ele vai te dizer arte. Consuma da minha arte. Quando a pessoa vai te envenenar, ela não te dá um potinho de veneno. Ela te dá um prato de comida que você gosta muito. Mas ai, você come e você morre. E ai, eu fui pra igreja. E esse dia na igreja, Deus falou comigo novamente. E eu falei, Senhor, amém. Seja feita a tua vontade. Eu não sou do diabo, eu não consigo ser dele. Eu amo te servir. Eu amo te adorar. Por mais que eu viva essa vida, eu amo fazer isso. E ai, eu comecei a crer na palavra que Deus tinha dado pra mim. E eu não sei vocês, mas... Alguém aqui já quis ser cantor? Duvido que não. Levanta a mão assim pra eu ver você. Ah, agora a igreja apareceu, né? Eu comecei a andar na rua. Porque eu tinha que pegar o ônibus pra ir pro trabalho. Eu trabalhava, tá? Doze anos. Ai, eu tinha que ir pro trabalho. E eu ia cantando. Porque eu achava que um produtor ia me encontrar. E ai, ele ia me levar pra Hollywood. E eu ia ser muito famosa. Porque Deus tinha dito que eu seria. Deus falou que sopraria o meu nome. Então não importa se eu tava cantando, esperando um produtor. Na verdade, tudo que eu tava esperando era que Jesus pegasse na minha mão e dissesse, vai menino. Deus nunca vai tá olhando pro jeito que você tá fazendo. Ele tá olhando pra ver se seu coração tá no lugar certo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vivi a minha vida. Reprovei na escola. Duas vezes. Quase três. É regata. Olha o milagre. E aí fizeram uma reunião na escola Pra me declarar a pior aluna da escola Meu primeiro prêmio Nunca vão me esquecer Eu só tirava 10 em educação física Até artes eu era ruim Porque eu esquecia de entregar os trabalhos É triste você rir porque não foi você Calma, pastora Aí, ó Eu falei assim, senhor Eu sou uma vergonha Aí não tem Isso aqui é um trauma que só quem já passou sabe A professora chega Pessoal, vai ser prova em grupo hoje, hein Tchau, gente Porque eu nunca era escolhida Era do meu lado só eu e os piores E era um pedindo pro outro Você copiou a matéria, meu irmão? Tirei uma foto Dá pra ver a foto? Apaguei Deixa eu ver seu caderno Metade era desenho Metade era assinatura, né Que a gente fica treinando assinatura Pra ver quando a gente vai ser famoso E aí, cara Eu comecei muito mal na escola Muito mal na escola Com 15 anos Eu falei pros meus pais, assim Eu não sei se vocês estão percebendo Pai e mãe Mas eu não nasci pra estudar Aí os pais dão tudo assim pra mim, ó Vocês que são pai e mãe Tudo me reprovando, né E aí meu pai falou Não, você vai terminar a escola Você vai terminar a escola Eu não aguento mais a escola Eu tava morrendo Eu literalmente tava morrendo Mas aí eu fui fazer supletivo Você acha que vai? Daqui a pouco a minha história melhora Tá só indo ladeira abaixo Cadê meus irmãos do supletivo aqui? Tamo junto É eu e tu, brother Fiz o meu supletivo A mulher, ela parou tudo E eu tenho certeza que foi Deus na boca dela Ela pegou assim na minha mão Falou assim Isadora O que Deus vai fazer na sua vida Tá começando agora Sai dessa escola Ele vai viver o propósito de Deus Pra sua vida Quinze anos eu tinha Aí eu comecei a gravar no YouTube Música secular Jorge Mateus Lua Santana Vocês não conhecem, né? Aqui é tudo crente Conhece ou não? Não, né? Pelo amor de Deus aqui Lua Santana Quem é esse louco? Comecei a cantar essas músicas e tal E meu canal começou a viralizar no YouTube Aí eu bati o meu primeiro 100 mil visualizações na música lá Uma música aí Recebo uma ligação Ah, nós somos de São Paulo Nós queremos trazer a sua filha Nós queremos assinar um contrato com ela e tal Eu sou boba Peguei meu avião E fui pra São Paulo Eu chego em São Paulo Faço toda a reunião Falei, cara Eu vou pensar na proposta de vocês e tal Quando eu tô saindo da reunião Dois crentes na porta Eu não vou com vocês não Tem outro? Os dois crentes olhou assim pra mim E falou assim E aí vai ter um culto lá hoje Na minha casa Você não quer ir cantar não? Eu falei Eu cantar? Eu canto música secular não Você canta gospel Você tá me ofendendo Falou, não Deus tem algo pra você Alguém conhece o pastor Vitor Azevedo aqui? Ninguém? Uma, duas, três, quatro Era ele na porta Aí eu cheguei na igreja Falei, quem vai pregar aqui? E era o Vitor que ia pregar Falei, você? Uma criança Mais velho que eu ele é Cabelo comprido Calça rasgada Vans no pé Falei, você vai pregar? Como eu gosto disso Eu gosto quando a gente faz essas coisas O diabo Ele Dá essas cutucadas Pois bem Comecei a cantar O menino começou a pregar Quando ele começou a pregar Eu não sei o que aconteceu comigo Eu desmaiei E eu acordei Gritando e chorando Jesus Eu te amo A minha vida é sua A minha alma é sua Eu te entrego o meu coração Novamente Já não é eu quem vivo É Cristo que vive em mim E eu comecei a declarar É hoje que o meu ministério Vai começar Eu abro mão de contrato Eu abro mão do que for Pra estar na sua vontade E eu acordei Eu olhei pra todo mundo E eu perguntei pra ele Eu falei Cara, o que é que você tem? Por que é que você tem? Por que que eu não tenho? Por que que eu nunca tinha visto Jesus Como você pregou pra mim aqui? Aleluia E ele falou assim Isalora, vamos lá Deixa eu te apresentar Quem é Jesus Jesus te ama Jesus cuida de você Quando você chora em silêncio No seu quarto Ele está lá Recolhendo as suas lágrimas E eu falei assim Mas eu nem sei mais orar Ele falou assim pra mim Experimenta dizer oi Jesus Porque enquanto você tratar Deus Como se fosse um cara distante Vai ser impossível se relacionar Então começa a tentar cumprimentar ele Como você cumprimenta um amigo E eu entrei no meu quarto E eu falava Oi Jesus Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos E o Espírito Santo começou a entrar 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 Eu postei um vídeo no Youtube E a música era assim Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano e eu só sei Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sou humano e eu só sei Me ajude a melhorar E aí lembra que eu disse Que eu tinha uma música Que tinha batido 100 mil visualizações No Youtube Eu postei essa música E ela bateu um milhão E Jesus falou assim pra mim O que o diabo está tentando fazer Com você é te convencer Com essa miséria Mas o lugar que eu vou te colocar Não é pra 100 mil pessoas É pra milhares E aí eu gravei o Jesus Aí eu gravei minha morada Aí eu gravei rei pai E a minha vida nunca mais foi a mesma Não porque eu fiquei famosa Não porque as pessoas agora conhecem o meu nome Mas porque agora eu conheço o nome Que é sobre todo nome Mas porque agora eu estava tendo intimidade Com aquele que era Porque agora eu entendi que não era mais eu E Jesus me curou Eu já vou finalizar o que eu estou falando pra vocês E eu comecei a caminhar, 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 caminhar Correr, 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 viajar, viajar, viajar Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo Pá Um abalo emocional Pá Dois abalos emocionais Meu Deus, essa menina não sabe o que ela está fazendo Meu Deus, ela é muito nova Meu Deus, ela está acabando com a vida dela Ela não é crente de verdade Meu Deus Quem é essa tal de Isadora Pompeu? Por que ela está fazendo isso? É uma vergonha pro evangelho Ai Doeu, cara Doeu muito Porque no meu coração eu estava dando tudo que eu tinha E por alguns instantes o diabo conseguiu me convencer De que eu não era boa o suficiente E aquela menina que não tinha mais depressão Começou a ter depressão de novo Começou a ser medicada de novo Começou a sofrer de novo E mais uma vez tentou contra a sua própria vida Porque eu não estava mais entendendo Como eu posso estar no centro da vontade de Deus E me sentir tão vazia Então agora eu acho que Deus está falando com outro povo Talvez você está aqui dentro da igreja todos os dias Você está aqui dia e noite, noite e dia Buscando, buscando, buscando Mas sua alma está vazia Mas Jesus está mandando eu falar pra você Que Ele não quer saber do seu serviço O que Ele quer é compromisso com você E eu falei assim Jesus Eu te envergonhei muito Polêmica, polêmica Paz, adora isso, adora aquilo Meu Deus do céu Se eu soubesse que era isso Eu não queria ser famosa Paz, um monte de E eu falei assim Jesus Se eu tiver que perder tudo isso E te encontrar de novo no meu início Eu quero Pode tirar de mim Toma os meus seguidores Toma Toma o que tiver que tomar Porque eu sabia que eu era feliz em Jesus Eu sabia de onde Ele tinha me tirado E aí Jesus usou um profeta E falou assim pra mim Esse profeta Ele falou Você tem pedido pra Deus Tirar tudo que Ele te deu Mas Deus manda eu te dizer o seguinte Se Ele te tirar tudo Que você tem hoje Ele te daria novamente Se você tivesse que começar do zero Ele te ergueria novamente Porque o seu coração está no lugar certo Então hoje eu quero fazer um convite pra vocês Porque o Deus que me curou da depressão Tá aqui nesse lugar Porque o Deus que transformou a minha vergonha Em dupla honra Tá aqui nesse lugar Eu posso não ter um mestrado em algum lugar Eu posso não ter um mestrado de teologia Mas eu tenho aqui comigo Alguém que é muito maior que o meu problema Alguém que é muito maior que a situação que eu enfrentei E esse mesmo alguém que mudou a minha vida Vai mudar a sua vida hoje Se você se identifica com isso E quer isso pra sua vida Eu peço que você se levante em nome de Jesus Se você quer ser curado em alguma área da sua vida Eu peço que você se levante em nome de Jesus Eu vou falar algumas coisas Conforme você precisar Você vai se colocando de pé Se você tem lutado contra a depressão Se coloque em pé em nome de Jesus Se você tem uma vida dentro da igreja Mas não está feliz e nem satisfeito Se coloque de pé em nome de Jesus Se a igreja te feriu em algum momento E fez você acreditar que você não era bom o bastante Coloque-se de pé em nome de Jesus E se você quer uma oração Eu peço que você dê um passo à frente Eu quero estar orando por você Enquanto a Wélia também está com a gente Pode vir, você quer vir, pode vir Pode vir Espírito Santo Espero, too often Turn他們 da praia ver Porque você tem luz queھی vir, pode vir ou por você Uma vez orando por você Obrigado.